Música Eu nasci no Jacarezinho, né? Não nego minhas raízes, sou favelado, orgulho disso. Eu, para chegar onde eu cheguei, eu tive que correr atrás, tive que batalhar, atravessar barreiras que, em determinado momento, eu pensei que não fosse conseguir lutar contra muitas coisas. A voz é familiar. Nas últimas duas décadas, chegou a milhões de lares, sempre associada à autoconfiança e destemor. Seu dono é um brasileiro, nascido em 29 de janeiro de 1966, na favela do Jacarezinho, zona suburbana do Rio de Janeiro. Para muitos, pode soar estranho ouvi-lo falar pela primeira vez em barreiras e incertezas. É preciso ir ao início dessa história para entender melhor. Ao nascer, aquele brasileirinho miúdo era apenas mais um rosto para se juntar à invisibilidade social da multidão que se comprime na caótica geometria dos barracos. Sentenciado à exclusão logo na chegada ao mundo pela lógica de uma matemática sem lógica, onde a ordem dos fatores dificilmente altera o produto da equação e o local de nascimento é um destino a ser cumprido. Um morador do Jacarezinho recebe em média R$ 1,99 por hora de trabalho contra R$ 15,18 pela mesma hora para um morador da Zona Sul do Rio de Janeiro. A diferente taxa de escolaridade aumenta a diferença. 11 anos e 9 meses na Zona Sul contra 6 anos e 2 meses na favela. Os astros não indicavam que alguém nascido na manhã daquele sábado poderia fugir desse destino. Eram dias difíceis num mundo em guerra. E o verão de 66 estava sendo especialmente trágico no Rio de Janeiro. É verdade que a previsão do tempo apontou para dias melhores exatamente naquele 29 de janeiro. Mas é possível que os pais do menino que nasceu pequeno e fraco com 1,9 kg nem tenham reparado ou associado a algum sinal de mudança. E muito menos se tem notícia de que Edevair de Souza Faria, operário de uma fábrica de pintura e Manuela Ladislau Faria, lavadeira tenham escutado o mesmo recado que o menino, anos depois garante ter recebido naquele dia. Quando eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou Esse é o cara. Premonições à parte, Romário de Souza Faria estreou assim nesse jogo. Condenado pelas estatísticas sociais. E atrás, na corrida da vida, pelo corpo frágil e diminuto debilitado ainda mais por uma saúde frágil e bronquite. Razões de sobra para incertezas. A gente era, mas era muito humilde mesmo. Morava no barraco de Itaba dentro da favela. Ela lavava roupa. Ela laveia 15 babagem para fora. Você passando na rua, você viu eu deitar lá no quarto. Era um barraco, mas tudo esculhambado. Tinha, não tinha horário não, não tinha hora certa, né? Tinha vezes que até de noite eu estava adiantando as roupas para passar, né? Que era mais fácil, eu passava a noite, né? Primeiro filho foi a primeira alegria, né? 66. Se fosse mulher, era Zoraide. Se fosse homem, era Romário. Pelo filho, a gente esperava uma menina, né? Que ia ser Zoraide. Esse nome de Romário eu já tive na minha... Na minha... Na minha pensão, há muito tempo. Na minha mente, há muito tempo. E as pessoas que eu conhecia com esse nome, lá do... Do gerio, tudo era gente trabalhador, gente... Aí é o seguinte, é Romário que é o nome bom. É o cidadão trabalhador e honesto. A Angela Maria, ela ia até ser madrinha do Romário. Aí estava tudo combinado. Aí quando... Depois que o Romário nasceu, ela... Ela saiu lá do... Maria da Graça. Ela saiu de lá e sumiu para ir para outro lugar do Brasil. Nunca mais vi ela. Aí o filho não pode ficar sem batizar, não. Porque não, porque... Aí eu rumei outra madrinha para ele. Nasceu muito pequenininho. Foi difícil, porque ele chorava muito. Só ficava... Só queria ficar no colo, né? O Devaí botou ele num cesto. Aí botou quatro cordas, assim, fez um balanço, né? Porque ele chorava demais à noite. À noite a gente tinha que revezar para ficar com ele. Ele era muito mudinho, né? O irmão Ronaldo chegou dois anos depois do pequeno Romário. A vida no Lar dos Faria seguia difícil na favela do Jacarezinho. Mas ainda que o pão fosse pouco, existia alegria nas coisas simples e princípios rígidos na criação. Ele era muito vigiado e que ele gostava sempre de correr, né? E lá no Jacarezinho, as ruas, na rua mesmo que eu morava ali, na porta da minha casa, tem esses bueiros de esgoto. Tem tampa. Aí de vez em quando tinha que tirar de dentro o bueiro. Se o bueiro não tivesse água, eu tinha levado ele. Uns três anos e pouco, ele já brincava de bola, né? Ele já era muito espertinho, né? O Devaí tinha que levantar com ele para a sala, para jogar bola à noite, né? Às vezes tinha vezes que ele queria que o Devaí levasse num campinho, lá na beira da linha do trem. De madrugada? Dizia se pode. Não, pai, vamos lá jogar, vamos levar a bola e vamos ficar jogando. Mas o seu pai disse, não, menino, não pode não. Vamos jogar aqui dentro, né? Aí ele já jogava, ele já sabia, Deus sabia o que fazer com ele. Era só bola mesmo. E quantas bolas eu perdia na rua? Batia na casa do vizinho, vizinho rasgava, a gente comprava outro, né? Ih, mas tinha uma mulher lá, mas que encrencava. A bola não podia bater nem no portão da casa dela, que ela chegava. Xingava, aí eu também xingava, né? Aí sentava as duas. Uma xingava de lá, outra xingava de cá. Era o maior problema. Levava para a praia de Ramos, tinha que ver com ele. E ele aprendeu a nadar na praia de Ramos. Ele aprendeu a nadar e andar. Eu saltava no ponto mais perto da praia e chegava a pé. Era assim. Era a diversão, pai. De manhã para a praia e detalhe para o campo jogar futebol. Eu tinha, e como tenho até hoje, horror a palavrão e a pipa. Então é o seguinte, como na favela se aprende a falar palavrão pra caramba, né? E soltar a pipa e ir para lá para soltar a pipa. Eu não deixava meus filhos fazerem uma coisa nem outra dessas. Quando ele fazia alguma coisa na rua errada, aí o nego dava um pescoção nele e ele ia me chamar, né? Aí tá errado, você tá errado. Você fez isso, aquilo. Agora, não faz que ninguém aborreça você. O negócio é o seguinte, chegar em casa decentemente. Meu filho, não tem que roubar, tem que ter caráter, não fumar, não cheirar, não beber, não soltar pipa e mais uma coisa que eu não posso falar. E essa coisa ficou comigo. Eu me considero um cara de bom caráter, um cara de boa índole. Tudo isso com certeza eu devo aos meus pais. Virou cidadão quase decente. Quando Romário ia completar quatro anos, a família se mudou para o subúrbio da Vila da Penha. O menino passou a dividir seu tempo entre as ruas do novo bairro e as visitas ao jacarezinho de origem, onde permaneciam o tio Ney e a tia Nelza. Tios por afinidade, por esses laços comuns na gente humilde, tão fortes como laços de sangue. Eu tenho dois tios que eu posso chamar de pais também, que é o tio Ney e a tia Nelza, que me criaram durante principalmente os dez primeiros anos da minha vida. Mesmo eu não morando em jacarezinho, quando meus pais tinham que trabalhar, eles sempre tomaram conta de mim. Então, essas quatro pessoas são na minha vida, assim, as coisas mais preciosas junto com meus filhos que eu tenho. Não podia ver bola. Bola não podia ver. Bola era o xodó dele. Outra brincadeira, minha garota não tinha pra ir, não se via, só bola. E levadinho, né? Ele era levadinho. Depois, como ele começou a ir sozinho com o jacarezinho, aí ele já... Descarregava os sábados, assim, ele partia pra lá. Ele jogava num bazar desse tamanho assim, ele tinha bola no meio das pernas dos caras, ele corria pra machucar ele, ele saia fora. A minha garota não era brincadeira, não. Era meio das criançadas lá. Mas ele sempre foi férias. Ele levou um time de garoto lá no lugar, lá pro nome Sertão. Aí, ele foi na garupa do cavalo. Meu irmão levou ele na garupa do cavalo. Era uma distância de 10 quilômetros. Ele foi na garupa. Chegou lá, ele queria jogar, queria jogar, mas os garotinhos... Ele era desse tamanzinho, garotão danado. Aí, o cara deixou ele... Quando faltava mais ou menos uns 15 minutos, o cara deixou ele entrar. Ele fez uma roaça com os homens maiores. Fez gol, passava o bala no meio das pernas. Os caras, o moleque, ia em cima dele pra machucar ele. Não pegava ele, não, cara. Ele era sabido demais. Ele sempre foi. Era a glória para o pai. Humilde operário, sem maiores aspirações materiais. Apaixonado por futebol. O filho, pequenino, mas genial. A coisa mais bonita que eu sempre tive na minha vida é artista, cantor e jogador de futebol. Artista e jogador de futebol. Ainda que as carências batessem a porta a cada fim de mês, alguma coisa precisava ser feita para tornar possível o sonho do menino e o do pai. Eu falei, esse moleque não é capaz de dar para a bola. O moleque vai dar para a bola que ele corre muito, é muito esperto, né? Corria muito, pulava muito. Eu falei, eu vou armar uma escolinha para esse moleque. E assim foi feito. Como em um roteiro conhecido. Mas nem por isso menos cinematográfico. Nascia o Estrelinha. Nascia uma estrela. Aí eu arrumei aquela garotada lá de tudo de molequinho pequeno igual a ele. Aí começamos, rapaz. Você ouvia que ele era esperto? Descalço. Começamos descalço. Pé no chão. Rapaz, aqui a gente vinha depois que eu organizei, botei camisa, chão. Botei material completo neles. Nunca mais perdi para ninguém. Aquilo é a mole. Dali eu fui equilibrando a vida e fui comprando chuteira. Primeiro o material, né? Camisa, calção. Depois, quando melhorou um pouco, comprei os meios. Depois apareceu dois portugueses lá que quis me ajudar. Aí compramos 30 pares de chuteira para... Após 30, moleque. Um pá para cada um, né? E, rapaz, aqui a gente ficou bonito para danar. Com o Estrelinha, seu Edevair atirou no sonho e acabou acertando também na realidade cotidiana de um lugar humilde que abraçou o time daqueles meninos como elo de integração das famílias do bairro. Futebol, eu tenho várias lembranças da minha época de Estrelinha. Assim, a gente saía para... Todo jogo que o Estrelinha fazia fora da Vila da Penha era uma excursão, que a gente chamava. E a gente levava os amigos, os pais, as mães, os tios, os primos. Então, o Estrelinha foi uma fase muito maneira que teve na época da Vila da Penha. E aquilo ali, a gente já era um sucesso. A gente saía para todo lugar. Levava panela de comida, para eles comeriam, ia para excursão, sabe? Até para o Espírito Santo nós já fomos jogar lá. Ia de ônibus, sabe? Era aquela maior fá. A bola sempre me acompanhou na rua, no sol, na chuva, numa pracinha que tem lá que se chama Soldado José dos Anjos. Foi onde eu comecei, foi onde o Estrelinha começou, o time do meu pai. Era nossa alegria. Não tinha mais nada para fazer aqui. Todo mundo não tinha uma situação financeira boa. Então, a alegria era esperar o domingo para ter o jogo do Estrelinha. Eram os treinos, durante a semana tinha treino. Vou te contar um negócio, que você nem grava isso. Ele, quando... Os treinos eram terça e quinta-feira. Ele chegava lá, fazia uma volta no campo, começava a mancar. Eu barrava ele, não deixava ele treinar. Você não está machucado, está macano. Então, não vai treinar. O Estrelinha brasileiro é o maior clássico que tinha ali na época. E, com certeza, se cabiam na época, vamos dizer aí, 500 pessoas no campo, normalmente, para ver, sempre tinha um pouco mais, porque era o clássico ali da área. E era muito gostoso de jogar. Muito maneiro. Há alguns tempos aqui, esse é o tipo de uma coisa que não dá para esquecer. O pior confronto é contra o Brasileiro. O Romário fez 12 gols num jogo só. Fez 12 gols contra o Sérgio. O pessoal vai ficar louco de ver. Aí, aquilo foi festa para muitos dias. Foi onde eu prometi muita coisa para ele. O cara fazia 12 gols. E o time lá do Sérgio do Bagu era bom. O time bom. Mas ele não tinha conjunto que o meu tinha e nem a velocidade. Que eu tinha o Romário, o Chucló, o Pituca, o Digunga, tudo moleque de muita velocidade e bom de bola. Um zagueiro que chegou aqui e disse que estava fazendo teste no Botafogo, que era o zagueiro do Botafogo. Um time bom, que veio jogar contra o Estrelinha. Não me lembro do local, mas me lembro bem desse zagueiro. E o cara falava que não tinha para ninguém. Até porque existia um grande destaque no Estrelinha também, que era o Pituca nessa época. Não tinha para ninguém. E o Romário ria, brincava. Assim, pô, vou acabar com a carreira dele hoje. Essa mania dizia, vou acabar com a carreira dele hoje. Você tinha muita essa mania. E acabou com a carreira dele. Ele passou debaixo da perna, meteu o gol, deu o lençol. Pelo diabo com o zagueiro lá. O rapaz queria até briga no final. O garoto, né? Que era um garoto também, só que tamanho maior. E ele acabou com o garoto mesmo aqui. E a gente ria, depois do jogo brincava. Depois do jogo tinha a resenha, né? Que era o pão com mortandela, o refrigerante, o refrigerante. E o refrigerante era o refresco e os comentários. Ah, ele fazia gol mesmo. Na ocasião, nós fomos jacaré apagar num lugar por nome Pau da Fome. Ele fez 16 gols. Eu, por exemplo, comecei com ele de ponto direito. Corria muito, né? Então, ponta corre muito, né? Depois, quando eu vi o jogo de cintura dele dentro da área, eu falei, aqui ponto direito, nada. É aqui dentro da área. Vamos malandrear aqui a bola aqui dentro da área para me ver. Aí mandava um marcar de perto e o outro mais longe um pouquinho. Aí tem que fazer o primeiro corte com a perna esquerda e o segundo com a perna direita para dar certo quando for passar pelos dois. Mais uma vez, entre o estrelinha aí na minha formação, eu sempre fui o menor. Apesar que hoje no Vasco tem três menores do que eu lá. Mas, meu pai sempre acreditou muito em mim e sempre me colocou para jogar contra os maiores. E, com certeza, essa atitude do meu pai e essa, vamos dizer assim, essa coragem minha de enfrentar isso, essas coisas foram me formando. E eu tenho certeza que isso é uma coisa que é importante também para eu estar aqui hoje. Eu dei sorte que o melhor de todos para mim é o meu filho. As lembranças mais relevantes daqueles tempos felizes vinham mesmo dos campos. Quando a gente não estava jogando futebol, a gente estava jogando futebol. Nas salas de aula, não chegou a deixar grandes lembranças nas escolas por onde passou. A perseguição também da professora, a dona de matemática, aí me reprovou acho que dois anos seguidos na mesma professora. Até a oitava série eu não tinha sido reprovado. Aí apareceu essa professora lá de matemática. A gente meio que se estranhou logo no começo quando ela chegou e no final acabou me reprovando. E um dia eu me encontrei com ela até aqui na Barra, tem um ano, dois anos. Ela perguntou se lembra de mim. Eu falei, pô, professora, como é que eu não vou lembrar? A senhora foi a primeira que me reprovou, mas eu não guardo nenhum tipo de mágoa não. Já nas quadras de futebol das escolas... A nossa turma era sexta série, jogamos com a oitava série. Tinha garoto grande, né? Hoje era molequinho pequenininho, depois a gente se equilibrou mesmo. Tinha uns quatro gols, a gente foi um campeão, porra. Até que o professor mesmo de educação física, ele gostava de esculachar. Ele era metido a jogar bola também, o professor. Sempre... Ele não respeitava o professor, não? Ai, sacanagem, essas risadinhas que ele dá agora, ele dava... É época de moleque mesmo. Esculachava e... Ele dava essa risadinha. Ele era o cara mesmo, nosso time, ela. O primeiro de tantos namoros vem dessa época. No dia que ela fez 12 anos, o pai dela fez uma festinha lá no lugar, teve uma dança de garotinho. Tudo de garoto, né? E eu estava lá, tomando conta. Tem que ver, com ela. Tudo porretinha de 12 anos para menos. E ele dançando com ela, né? Que coisinha bonita. Depois largou ela por causa de uma outra. Foi até através dele que ele, porra, que ele gostava de uma outra garota lá no colégio. E ele falou, porra, sai com a Elândia, sai com a Elândia, porra. Que aí eu vou, porra, sai com a outra. Foi até no desfile da marcha do 7 de setembro. Logo, as façanhas do menino que assombrava os domingos do subúrbio foram rompendo os limites da Praça Soldado José dos Anjos. Dava tamanho. Sobravam arte, impetuosidade e destemor. Sobrava brasilidade naquele pequeno sobrevivente. Naquele brasileirinho de Souza Faria. O time que o pai havia criado para que o filho desenvolvesse o talento, cumprir a seu papel. Era tempo de um voo mais alto. O sonho de seu Edevair cruzava as fronteiras do Estrelinha e chegava aos clubes. Oito para dez anos que eu comecei a ver que ele já estava... Tinha condição de bola e tinha condição de levar ele para um time de futebol. Onde eu levei no Vasco. Depois o Vasco achou muito pequeno, não quis escrever ele para o infantil de 79. Ele estava muito pequeno. Aí veio no Larinha. O Larinha pegou e escreveu ele. O primeiro túnel foi o artilheiro do primeiro túnel pela Larinha. Aí o Vasco, ó, quis ele de novo. Aí eu levei, levava para o Vasco, né, o Vasco é maior, né. Os tempos seguiam duros para os faria, mas o sonho amenizava as agruras cotidianas. Viver era preciso. Sonhar, muito mais. Já carreguei muita trouxa de roupa na cabeça com a minha mãe. E já pintei muita casa com meu pai, já fiz muro com meu pai. Já trabalhei no Seasa, carregando caminhão de melancia. Carregando e carregando caminhão de melancia. Tudo isso é para correr atrás de um dinheiro para poder pagar. Principalmente a minha passagem, para eu ir treinar. Porque a situação financeira, realmente, dos meus pais, como todos sabem, a gente era pobre, graças a Deus. A gente nunca foi miserável. Miserável, mas era complicado. Então a gente teve que fazer tudo isso para uma ali ajudar a outra. O irmão Ronaldo tentava a sorte também. As semelhanças com o roteiro de filme aumentavam. Eram os dois filhos de Edevair e Lita. Mas na vida real, sobravam cenas duras. Escolhas sofridas, longe do glamour das telas. Tinha a dia que os dois contraram, né. Aí o dia que tinha dinheiro só para ir um, aí só ia o Romário, né. O Ronaldo ficava, porque dinheiro não dava para pagar a passagem, nem para tomar um refrigerante, né. As proezas do craque do Estrelinha seguiam agora no Olaria. Seu Geraldo, diretor das categorias de base do Vasco, na época, ouviu falar do prodígio. Pelas mãos dele, o menino que havia sido recusado em São Januário por falta de tamanho, rompia mais uma barreira e entrava agora pela porta da frente. Era um futuro certo, muito rápido. E que a mãe depois estaria na igreja, na espada, no torno do Brasil inteiro, garoto ainda. Seu Geraldo foi o diretor que me trouxe na época que eu jogava no Olaria. Ele foi lá, conversou lá com o pessoal do Olaria. E o pessoal do Olaria não quis me liberar, ele também pegou no meu braço e falou. Aí fui para o Vasco, fiquei lá, fiz um ano de estágio, porque naquela época eu não podia jogar se o outro clube não desse a liberação. E até hoje está lá, uma pessoa que eu tenho muito respeito e muito carinho. A personalidade marcante, que ajudava a compensar a falta de tamanho e que nos campos de pelada já era conhecida, se apresentava ao ambiente do futebol, geralmente pouco acostumado e afeito aos que pensam e expressam diferenças. E tinha um rapaz que tinha trazido, um garoto que tinha trazido para o Son Januário, estava uniformizado, calçado, mas não queria entrar em campo. Por que que eu olhou o Amário? Eu tomei uma decisão de profetição. Eu não vou entrar, porque esse filho não está à altura para me dirigir. Aí falava, velho, ele é burro. Ele, quando estava no infantil do Vasco, às vezes o Niraldo queria dar a oportunidade ao outro centroavante. Aí falava, Amário, hoje você vai à ponta direita para me dar a oportunidade do outro garoto para ver se... Eu não. Eu fico lá de fora e você bota ele. Agora eu, para a ponta direita, não vou não, que... Senão meu pai zanga comigo. Eu não sou o ponta direita. Eu ia comprar a chuteira para ele, ele não queria chuteira ruim, não. Eu queria a boa. Pô, pai, eu quero chuteira boa. Os outros têm chuteira boa, eu quero boa também. Aí, rapaz, a vida foi... Ele acabou me ensinando alguma coisa também. Com o modo dele pensar, é, tá certo, né? A boa é melhor do que a ruim, né? A bonita é mais bonita que a feia, né? A gorda é mais gorda que a magra. Acostumado a driblar a necessidade e a pobreza, talvez não imaginasse que ter personalidade também era mais uma barreira. Mas conhecia também o antídoto para superar mais uma. De novo, o talento e a arte. O Jacarezinho, a Vila da Penha, a Praça Soldado José dos Anjos, o Estrelinha, cada degrau vencido a caminho do sonho de ser um jogador profissional ia ficando para trás. Dentro e fora do campo, aquele menino era diferente. nascia um mito. Barreiras continuavam sendo rompidas. As fronteiras se ampliavam. E o caminho do retorno para quem tinha pavimentado a estrada até aqui começava a ser percorrido em forma de gratidão. O maior sonho do Romário era dar uma casa para a mãe dele. E eu que tive essa chance, não pensei duas vezes. Em 88, 88, quando eu fui para o Barcelona para se ver, a primeira vez que eu vi realmente o dinheiro, a primeira coisa que eu tive que fazer, até para dar uma forna às coroas, era dar uma vida melhor a ele e, graças a Deus, eu consegui. Ele prestou um dinheiro para comprar esse terreno aqui. Mas quando eu fui pagar, eu ganhei um trocadinho para pagar, ele disse que nós não devia nada a ele. Quem devia a nós era a ele. Ele é quem devia a nós. De gol em gol, mais fronteiras eram cruzadas. O mito crescia. Quando toda a responsabilidade do mundo recaía sobre as costas do ex-atacante do Estrelinha, puxava na memória o arquivo de tudo o que passara para estar ali. Todos os olhos do mundo na sua direção. E daí? As experiências da vida gravadas a ferro e fogo no menino favelado a cada barreira vencida. Transformavam qualquer campo do planeta numa grande praça soldado José dos Anjos. E qualquer adversário em um simples Brasileia. Jogar uma estrelinha contra o Brasileia, aqui não pode ser mais difícil. Eu sou o que eu sou, dentro de campo, jogando, e fiz o que eu fiz na minha vida. Por esse motivo, eu sempre encarei um jogo como mais um jogo. O mundo aos seus pés. E daí? Os olhos, para os quais todos os olhares convergiam, olhavam para trás. No filme, toda uma vida. Os personagens? Os companheiros na longa jornada. Cúmplices na aventura de nascer pobre no Brasil. Viver e vencer. Essa foi a maior conquista minha na minha história, né? E... Não tem como ser diferente. Essas pessoas têm que... Parece que elas estavam ali. E parece que eu fiz aquilo ali para eles. E eu sei que eles sentem isso. Fazer para eles. Por eles. Em nome do pai. Meu pai é o... É o cara. Meu pai... Tudo isso aí começou por ele. Da mãe. Minha mãe ralou bastante para... Para me ajudar a chegar onde eu cheguei. Juntamente com o meu pai... São assim as pessoas que... Me fizeram em todos os sentidos. Do tio Ney? Tirei. Tirei foi meu segundo pai. E agradeço ele também por muita coisa que ele fez para mim. Foi uma pessoa marcante na tua vida, na tua educação. Ele contou para a gente que... Que você ainda não tinha feito muita grana. E você... Eu nunca vi você contando isso. Que você não tinha feito muita grana. E deu para ele uma casa na Vila da Penha. E você não tinha certeza se você ia fazer grana mesmo. Você falou... Se você puder, você me paga. E aí ele juntou anos e anos. Um dia foi te devolver essa grana. E aí você falou... Eu que te devo. Deve ser bem complicado conhecê-lo. E aí você continua. Um avião. Meu tio Ney e minha tia Nelda foram... Assim... Meus pais também. E eles que me ajudaram pra caramba. Pra eu... Chegar, me cheguei. Sua tia também. Sua tia é uma pessoa. Essa é... Minha mãe. Pode falar que também é minha mãe. Você... Estão sempre presentes na tua vida, na tua lembrança. Eternamente. Talvez uma das melhores coisas que aconteceram na tua vida... Tenha sido... Podido ajudar essas pessoas. Cara, isso aí é... Estou mais inspirado aqui. Isso aí pra mim... Não tem valor, sabe? Uma coisa que... Eu fiz com... Com o maior prazer, com o maior satisfação. E... Com tudo isso eu sei que... Com tudo isso eu ainda devo a eles tudo. Meus pais, meu tio Ney e minha tia Nelda. Você já teve oportunidade, assim... Ou pensa em ter, assim, um dia... Sentar pros teus filhos e expressar... Tudo que essas pessoas foram na tua vida... E mostrar o exemplo deles. Cara, eu acho que... É... Eles vendo isso aí... Eles já podem ter uma noção de como é que foi, né? E... Eu tenho certeza que os que já entendem mais... A Moniquinha, a Romarinha, a Dadá... No caso, a Rafinha, a Belinha, a Ive... Por serem novinhos... Eu não tenho muito conhecimento de algumas coisas. Sei que eles sabem pra eu chegar onde eu cheguei... Eu ralei pra caramba. E pra eu dar uma vida a eles... Que eu tô tentando dar melhor... É... Foi porque lá atrás eu sei o que ia passar o sufoco. E espero que eles tenham também consciência de que... É... As coisas... Não são fáceis... Não foram pros avós deles ou foram pra mim. E é que pra eles... Com certeza as coisas vão ser mais fáceis. Mas não significa que eles têm que... Eles não têm que correr atrás, batalhar... Ter caráter, personalidade... E... Traçar uma meta e seguir esse objetivo. Contra as estatísticas, sobreviver. Vencer. Apenas pelo talento, arte e obstinação. No país que muitas vezes eterniza caminhos tortos. Não tem mais! O futebol, por exemplo, que eu estou aí desde 13 anos, na época de estrelinha, a melhor dolaria. Eu gostei de muitas pessoas, as pessoas gostam de mim, respeito as pessoas, as pessoas me respeitam. Mas o difícil é fazer amizade, cara. Mas um cara firme de amigo, infelizmente no futebol eu não fiz. E minhas amizades são todas assim, fora do futebol. A cortina vai se fechando. A fita vai terminando. Ainda falta o último ato. O gran finale, que vai gravar o nome do menino do jacarezinho, da vila da penha, do estrelinha. Aquele que ousou desafiar a estatística, o tempo, as barreiras e a incerteza, através dos tempos. Por todos os tempos. Como é que a gente foi chegada? E tem um serviço. Como é que ficou agora? Por exemplo, a gente mais 15-20-20. Só tem homens aqui. A gente deixou as nossas famílias em casa. Eles estão torcendo pela gente. A gente tem que voltar pra casa com essa vitória. A gente tem que voltar pra casa. 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 Chegou a demorar, mas aconteceu. Feliz. A Liana, antes do pênalti, o que passou? Passou a vida toda? Cara, na hora que eu fui pegar a bola ali, esses 999 assim, passaram em questão de décimo de segundo, né? E nervosismo também, não poderia ter essa diferença. Mas é uma coisa que tá me dizendo que aconteceu hoje, é que até então, é aquilo tudo que eu queria, né? Todos vocês sabem, foi mais fácil pra mim esse ano marcar esses 12 do que esse mil. A graça de Deus saiu e aqui pra frente, vamos ver o que ele vai fazer. Dá pra passar a vida inteira, Valor, assim, na feira, a vila da canha do Jacarezinho, dá pra passar ali naquela maneira? Cara, muita coisa passa, pra te falar a verdade. Exatamente o que agora eu já não me lembro, porque a emoção já tomou conta de mim, mas com certeza as coisas boas passam, as ruins menos, os amigos que me ajudaram, todos aqueles que me acompanharam também passam, e o agradecimento é mundial, em geral. Esse momento ainda é o trânsito. Cara, é difícil, assim, acreditar, né? Acabou o jogo agora, cara, sair do jogo tem 10 minutos, acho que eu vou levar um pouco, uns dias pra recuperar. Pra recuperar, pra recuperar esse tempo. Valeu tudo. Obrigado. 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 E aí 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 E aí